Rapaziada, é o seguinte, cara, você tá querendo evoluir no CS? Pra quem não sabe, eu faço uma mentoria pra ajudar você com dois pés na porta a chegar chegando naquele jeitão Pra ajudar você a evoluir, ajudar a identificar os seus problemas e conseguir consertar os seus problemas Pra você ficar bom mesmo no jogo E além de te ajudar, rapaziada, a mentoria também tem até uma playlist de vídeo pra poder melhorar a sua noção de jogo E essa playlist vai ser atualizada conforme o tempo E também você participa de um sorteio de um fone sem fio da Fallen e um mouse sem fio também, cara Vai participar desses sorteios, são pra duas pessoas, entendeu? Um pra cada Então não perde tempo, rapaziada, me chama lá no Instagram, ou me chama no meu WhatsApp O WhatsApp é esse que tá aparecendo na tela de vocês, pra gente conversar sobre valores A gente não, pra você conversar com o meu irmão, meu irmão tá me ajudando nisso aí, tá? Então você vai conversar com ele lá, pra poder saber como é que funciona e saber o preço também da mentoria, fechou? E não para por aí, mano, toma na sua cara aí o comentário de um mentorado nosso E daí, cara, esses são todos os fundamentos do CS? Todos, exceção Pô, cara, nossa, eu curti demais, velho Curti demais, mano, nossa, eu aprendi bastante coisa Parabéns, velho Eu aprendi muito também, velho Eu vi um cara com potencial da p***, filha, cê é louco Valeu, irmão, de verdade, cara Mano, cê é bom, mano, cê é bom demais Eu te falo, assim, não é a primeira aula que eu tive, eu tive, sei lá, quatro meses atrás de um outro cara E assim, o que eu aprendi com você, eu não aprendi com outro cara Eu tive, acho que duas, duas ou três aulas com ele Eu não aprendi com outro cara, parabéns, mano Parabéns mesmo Não, eu vou te falar assim, assim, como o jogador nem fala, né, cê é bom pra c***, mas cê sabe explicar direitinho, sabe, coisa assim que, às vezes, pra um outro coach, tipo, é besta, mas, pô, cê tá explicando uma coisa que eu não sabia, entendeu Então faz muito sentido, mano, cê é, parabéns Ok, isso, cara Eu assisti a seus vídeos, mas, assim, conhecendo você agora, tenho mais admiração, mano É isso, rapaziada E antes de começar o vídeo, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, pra ajudar o canal a bater 20k de inscrito E corre lá no nosso canal de vlogs também, rapaziada E se inscreve lá com dois pés na porta, o link tá na descrição do vídeo, fechou? Bora de pista, tá ligado? Eu gosto de jogar pra rampa, pra poder pegar aquela informação privilegiada Olha ele, olha ele 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 Falou gostoso, hein, falei gostoso Olha lá, rapaziada, vamos tentar trocar um tirão aqui Ó, bastante barulho, vamos abrir Abre duro e dá, tropa Boa, vamos abrir juntos, chegando somando, rapaziada Não fique trocando tiro esperando Ó, chega somando, com dois pés na porta Se os caras não tá vindo, vamos tentar avançar? Vamos antecipar, fica ligado que pode ter cara aqui Ó, os caras já vazou, rapaziada Vazou Se esse cara tava vindo pra cá, então os caras tá indo pro meio Cuidado do meio É, tava indo pro meio É meio Você viu que o moleque tava indo pro meio, rapaziada, então? Vamos chegar somando lá, olha Ó, tá rolando trocação, chega somando O Taru, mano, ele tá no YouTube Não é pra ensinar o que as pessoas querem, e sim o que elas precisam Você é louco, filho Filósofo piton Quero ver você pegando rampa selvagem, Taru Cara, como é que faz a smoke rampa? Alguém sabe? É, mira não Eu não quero o grandão lá Milar ele Mira lá onde? Olha lá, rapaziada, vamos bater essa rampa aqui Tu é rasgada demais, eu sou rasgadão Ó, tá rolando pagode no meio, vamos chegar somando Volta, volta Se os caras não vai Ó, chega Porque os caras não sabem de mira Olha lá, chega Ó Ó Banga e vai, top, ó Só bora, só bora Não pode vacilar, rapaziada Agora Ó, já Ó, uma coisa que rola em baixo nível, rapaziada É que o pessoal não sabe trabalhar rampa na Vertigo A Vertigo é um mapa que você tem que trabalhar rampa todo round E TR Os caras não trabalham Os caras só ficam jogando pro meio ou pra B Tá ligado? Vamos abrir duro Vamos abrir duro Ó, não veio ninguém Vamos voltar O cara falou que tem pra A, mano Será que tem mesmo? Ih, tá rolando nada Pro B ou não? Ó, tá rolando muita bomba no B, guys Olha lá, ó Vamos pegar aqui, ó Off angle do outro aqui, olha Off angle, tropa Vamos fazer um HE Pra poder chamar a atenção desse cara E vamos voltar pra A Porque o cara foi exportado avançadaço na A, mano Matou o A Beleza, vamos chegar somando Amarelo o cara falou Ai, joguei mal, joguei mal Eu tentei antecipar antes Tentei antecipar o cara e acabei jogando mal Rapaz, se eu já escoltar você Eu ia te lutar com certeza Ainda mais que perfil privado Tá ligado? Ó, tem que arrumar uma ALP, cara Joga uma ALP no meu peito aqui, alguém, velho Joga uma ALP Eu vou picar nessa B, mano Resposta favorável Piquezinho B dá certo, rapaziada Porém, eu não sei jogar Vertigo, cara Na minha época eu não tinha Vertigo Vamos aqui, ó Vamos dar um pique na B, olha Fica ali de costas Porque os caras sempre bangam Ó Beleza Deu tiro e vaza O verde vai morrer, cara 100% Ele tá na posição muito ruim Vamos ficar aqui, olha Bem de boa Ó, chega somando no meio Vamos ajudar Meio, mais um meio, mais um meio Porra, me trava não, Zé Que isso, senhor Você não gosta de mim, você fala Vamos tentar dominar agora Que a C4 tá aqui, tropa Ah, o cara O Bartolomeu beitou tudo, cara Nem f*** Tá rolando nada Vamos bater essa rampa aqui, então Ó Pô, mano O cara puxou uma scout de terra E na Vertigo Esse cara tá p*** Com certeza Não, ele merece tudo de ruim, cara Sério mesmo Tá aqui, Tarot Ainda Ó Rolou o pagode no meio Vamos chegar a sua, mano Ó, o Jean morreu É, é o seguinte Antecipa aqui logo Porque os caras Tão antecipando rampa Vamos tentar pegar o cara aqui, olha Tá, vamos comer pro Senna O Senna vai dominar ali Daqui a pouco a gente vai olhar aqui, olha Pegamos Beleza, só pega um e vaza O Senna vai pegar de costas Ô, Senna, você vai pegar de costas aí Tem dois aqui, guys Pode chamar no contato, guys Ó Boa, pegamos Ó, o Bartolomeu tá beitando tudo Um de vida, um de vida Nossa, eu pinei demais, cara Que coisa feia Boa Cara, na moral Vai ser muito fácil Vou ensinar pra vocês Eu já adverti Pô, na moral Isso aqui vai ser um round bem ecos do cara, mano E os caras tentaram trabalhar pra A agora, tá ligado? Só que a A não deu certo O bagulho agora é trabalhar o B, mano Eles vão tentar vir em B, tá ligado? Vou fazer uma banka e sair pulando igual um cocô aqui, cara Ai, o cara me travou Mano, por que que o pessoal faz um small top tão torta? Me f***, hein Que isso, gente? Que isso, que isso? Ah, tá na small Os caras tentam pulando, literalmente Tem bala, o Senna Cara, joga desde quando, cara? Desde 2014 Bata um nome, eu também Tô indo pra c*** Ó Toma Ô, guys Não fica atrás de mim, assim, não Pô, tem três caras meio que p*** Ô, o Frog tá indo onde eu vou, velho Ô, o Frog zero Tá trolando, hein Vamo lá, tropa O cara vai querer vir em B aqui Mas fica um pouquinho mais aqui, olha Um pouquinho mais frenético Fica aqui, olha Daqui a pouco o cara vem, tropa Só fica aqui, olha Rolou o contato na A, pode ficar de boa Nada aqui? Beleza, vamo rotacionar Vamo fazer uma smoke aqui Ó, como o cara falou que tá roxando rampa e foi explotado lá Olha, vamo chegar somando Tá ligado? O moleque tá roxando igual um doido Ó, o Hans dominou Pode ir preocupado Aqui, ó, corredor Pode ter virado já Tá doidão, hein, ô Hans? Tá perdido, su? Olha lá, vamo pegar essa B aqui, hein Respaw tá favorável Censa aí, Hans Vamo dar esse pique na B agora Que eu acho que o cara vai querer vir em B, mano Ele vai vir estourando Ficar bem aberto com o diálpia, rapaziada E deixar a mira bem aberta Porque os caras só passam a correr, mano Vamo ficar aqui, olha De boa Rolou o contato no meio Vamo rolar o contato Os caras jogarem aqui a dois palitos Vamo jogar não Essa, gente Tá de sacanagem Ah, mas do caralho Ah, eu detesto jogar com a tacar Eu odeio Os caras se lergam, doido Sem bug, sem nada Deve ter ido na base aí, cuidado Esse outro ainda tá lá no cimento Ó, tava cimento, confia Falei, olha lá É muito previsível Ó, cara ruim Cara ruim é o seguinte Um cara sempre come sozinho E o outro fica escondido É sempre assim Nunca é os dois juntos Pô, jogou demais, cara Chegou por causa do meia calma Dá pra uma caia agora Dá pra uma alpe aí Faltou só confiar e parar a mira, né Deixou o cara correr ainda Acho que a penaventa deve ser retirada do jogo Vamo picar aqui, tropa Tem meia Fala, Hans, ruxa Tanguei Ó, os caras tá vindo Bora, rapaziada Já que dominamos tudo E o moleque tá lá beitando Ó, o moleque tá no meio, rapaziada Eu acho que esse cara pode vir aqui Então vamo tentar antecipar a posição Antes que ele chegue aqui, olha Vamo antecipar aqui, olha Vamo ficar bem aqui É que é um ângulo muito bom Ai, tá parado, tá parado Lá na escada Bom, vou colocar aqui e tentar rotacionar, rapaziada O moleque não vai jogar pra B-Mai, não 100% Ele vai guardar o piloto Vou ficar aqui na favela aqui de boa Boa Qual foi sua inspiração pra jogar CS, cara? Minha inspiração era o Fallen Bora, rapaziada Vamo tentar punir o cara do meio agora Que ele tá fazendo sempre uma bang E rushando Vamo pegar ele aqui gostosinho Valeu, ó Nada pro A, viu? Tô avançando o A Vai ser meio mesmo Mais, mais no meio Não, eu tive que matar ele Eu tô boladão com esse Bartolomeu O Bartolomeu é minha pomba Bora, rapaziada O time vai rampa e eu vou peitar pelo corredor Quero nem saber, mano E no contato eu jogo Olha lá Passa pra cá Vai tirar a mira Meu Deus, gente Tem um goredor, goredor Boa Olha o Bartolomeu Bater, bicho Parece eu Quanto forte, horrível Ó, Jean Você me mata E não ganha o clutch Não, agora você vai fazer a boa pra nós, Jean Joga uma cara no meu peito aqui Pra compensar Tem a manha Eu ganho um round pra nós Ô, Senna, seu ladrão Foi o Senna, não Ah, foi o Hans Foi o Hans Foi o Hans Foi o Hans Tá galho, é galho Vamos pegar aqui, tropa Tentar pegar aqui, olha É galho Galho É galho Que bom que é essa, gente Focou pros caras A gente viu o teto do nosso time Paguei na esquerda Só vai, Ruxa Paguei na esquerda Pro time chegar a semana, tropa Bora Tô perdidaço, mano De catupiry, filho Bora, bora, bora Só o Satorano Doi, doi, doi 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 Do 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 Vai ficar correndo com o boneco, velho Tá difícil Cara, vai ficar correndo com o boneco, esse ruim Isso aí tá muito feio no CES Cara, o tiro não pega nele não Nossa, ele ficou com um de vida, cara Não, parabéns pra ele aí, cara Vai perder do mesmo jeito Muito esforço, pra pouco resultado Vamos ruxar nessa rampa aqui, que eu tô boladão agora Agora ele invocou o Tareba O Bet Tareba Só vou apertar o NAB aqui nessa p**** também, olha Vai, é brabo Vem Vem É o Tareba, entra Ele faz, entra, ele faz a p**** toda Bora Enscrevei pra ele o que é um Entry de verdade Ativei o modo Sayajin Puxa a rampa de novo aí Nós tá p*** Nós tá p*** Nós tá mais bolado que tudo, mano Rui Eu tô p*** Eu tô tóxico Tô tóxico Tô tóxico Tô tóxico hoje Pode ser tóxico? Vamos chegar somando Ele ativou, rapaziada Ele pediu, ele pediu Ele ativou Caramba, você tá bonitão aí Quando eu te conheci, você era muito feio Que isso, cara? Olha, eu não sou tão feio Eu nunca fui tão feio É porque eu tô mais arrumadinho, né Tô com o cabelo penteado Tô com a barba feita Tô com o negócio tudo Tô com a p*** Que não aumentou mesmo Tá de boa, tá de boa Vamos bagar aqui nessa B aqui Vamos chegar somando Ó, vou t*** Se cair na B aqui, mano Ó Tá bom, tá bom O moleque é bom de scout Bela, bela, mano Boa, boa, boa Sobe e mata Ó, Evaristo Ó, Evaristo Cabe em cheque Boa Meu Deus Puxar pra baixo Esse respire aí, né Se eu não puxar pra baixo Você não vai acertar Ô, o Paitão Entra em flag de qualidade De qualidade Só tapa Só tapa O futebol tá estralando Para roxar Rampa de novo Só no banco O time entrando Olha, você viu que eles ativaram O tareba modo master O tareba bad tareba Tá na casa da cremosa? Tô nada Na casa da esposa do meu pai Bora Vou fazer um enter de creme aqui, olha É um enter de creme É um enter de creme É um enter de creme aqui, olha Essa f*** É entre correndo Toma, Evaristo Tem costas Eu vou dar uma porrada Olha lá, tropa Porrada aí, ó Toma porrada Dei porrada não Mas eu dei Ó, tô boladaço Sai da minha frente Eu tô p*** Toma Vou atirar correndo mesmo Eu vou atirar correndo mesmo Porra, aí eu fiz cagada E bolado Bolado, você viu, né Os caras ativaram o tareba Ninguém mandou Pega a internet aí Desde quando, cara? Desde 2018 Só Gabriel Toledo Olha, o falha Tá na minha live Faz uma live procurando Chupa Do nada Open my eyes Let me wake up Penthouse Shake up Filling up Take up You ready? Sh** Raise up I'm ready for confetti And party until it's gone How long we get it right? Uh I'm ready for new Tá na minha live procurando